Marcelão, muito boa noite, professor e colega super educado. Marcelão, boa noite. Esses eventos barraquedas de americanas, Light, Marisa, tem alguma ligação na sua leitura? Não acho que tem ligação. Vamos lá. Acho que são três casos consideradamente diferentes. A Light nunca foi uma operação, especialmente estando vinculada pura e simplesmente à distribuição, que tivesse um econômico financeiro muito positivo. A distribuição acaba sofrendo toda vez que o governo tem algum nível de populismo envolvido, que acaba tentando controlar preço para o consumidor final e por aí vai. E aí as distribuidoras acabam sofrendo. A gente teve algum nível dessa brincadeira no governo Bolsonaro, no governo Dilma foi bem violento. Então, aquilo dali, se só tem distribuição, você não tem nem onde compensar aquele tipo de operação. E aí, ah, não, cria-se uma conta e depois o contribuinte paga. Sim, mas é um processo como um todo que acaba afundando a parte econômico-financeira das operações. Então, a Light não é de hoje que vem com dificuldade, patinando, o setor é mais complicado ali, distribuidora pura e simplesmente. Então, é uma questão. A Marisa, se você olhar a análise mais antiga, você vai ver que não é uma operação que está de hoje, mal das pernas, certo? Eles estão com dificuldade de rodar um negócio e não tem pouco tempo. Então, assim, você tem uma operação que está com dificuldade, chama-se de zombie company, de companhia zumbi. A operação consegue sobreviver bem quando eu tenho um cenário de dinheiro gratuito, de disponibilidade de liquidez gratuita. Basicamente, o que a gente tinha quando a gente estava com juros a 2 e poucos por cento, certo? Então, assim, a operação não precisa propriamente rodar bem porque está tão de graça o dinheiro que ela consegue meio que se relavancar, risco percebido é zero e blá blá blá. Esse tipo de operação, a hora que o juros fica competitivo e começa a crescer e fica mais agressivo, é como se fosse aquela história de baixa maré e você vê quem está sem calça, certo? Então, é o tipo de operação que, nesse tipo de momento, aí começa a ser desafiada e não consegue render, não consegue rodar, porque já não estava rodando antes. Mas a disponibilidade de capital era tão grande que não era propriamente problemática. Então, agora, nesse cenário mais competitivo, é o tipo de operação que não consegue sobreviver. e a gente viu, por exemplo, a sobrevivência desde 2017, 2018, da Restock, que agora mudou de nome, acho que para Veste, alguma coisa assim, a dona da Lei Blanc, da John John e por aí vai, você vê aquela operação patinando há bastante tempo, mas se você está patinando num cenário de juros a 2%, que você consegue rolar a dívida, risco percebido é pequeno, oba, oba, o Brasil está indo para frente, é muito menos negativo do que num cenário que começa a apertar. Quando começa a apertar, você reestrutura, você toma na cabeça. E a Marisa não é uma operação que estava rodando bem há bastante tempo. No caso da Americanas, que é o terceiro caso aqui, você teve uma fraude. A princípio, tudo indica que é uma fraude, escondeu-se dinheiro ali, escondeu-se endividamento, de modo que, eventualmente, quando você publica aquilo, você tem uma análise da operação como um todo que parece, você achava que tinha uma alavancagem X, tinha uma alavancagem muito maior. E aí você vai para toda uma situação de como vai se resolver aquilo, desde a parte legal até a parte de capital, de estrutura de capital da operação, com essa oferta de 10 bilhões de injeção de caixa pelos sócios. Então, três operações consideravelmente diferentes. Eu diria que a Light e a Marisa têm maior diferença, especialmente porque a Light acaba sendo uma arma para o governo fazer política pública, e em grande parte das vezes em detrimento da operação. E a Marisa não tem qualquer relação com isso, é pura e simplesmente o aperto de uma operação que já não vinha rodando bem. Espero ter sido claro.